E Goiânia mantém a vacinação contra a Covid-19 durante o feriado. Vamos falar aqui via internet com o Ives Mauro Ternes, que é superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Goiânia. Ives, boa tarde pra você. Boa tarde, Lóris. Vamos apresentar com vocês no balão, sempre a mais uma vez. Muito obrigado. A gente tem aí, né, na próxima semana um feriado, muitas pessoas vão emendar o feriado, alguns vão viajar. Mas a vacinação vai continuar sendo oferecida. Isso mesmo, Lóris. A gente vai continuar a vacinação amanhã, conforme a programação da Secretaria Municipal de Saúde. E nesse recesso que o prefeito decretou, né, no dia 1º, a transferência do dia do servidor público do de ontem, no dia 28, para 1º de novembro, nós iremos fazer a vacinação em dois pontos aqui na capital, no Centro Municipal de Vacinação, que fica no setor Pedro do Vigo, em frente ao campo do Goiás, e também no Cajicampina, nas 8 às 16 horas, tanto na segunda recesso, quanto também no dia 2 de novembro, dia de finados. Então, vocês, a população que vai ficar no município nesses dois dias, que precisa e tem condição de se vacinar, pode procurar um desses locais por demanda espontânea, lembrando que Goiânia já ampliou para mais de 60 pontos de vacinação nos dias úteis. As três fabricantes da vacina, Coronavac, Pfizer e AstraZeneca, pode procurar um desses dois locais, na segunda e na terça, que vai ter a disponibilização dessas três vacinas para a população. Inclusive aquelas pessoas que alegam, né, Ives, que não tem tempo durante a semana, não tem tempo, já que vai estar de folga, vai estar talvez não trabalhando, é a oportunidade de tomar a vacina. Como é que está o índice de imunização aqui em Goiânia, Ives? Sem dúvida, bem lembrado, Lóris. Então, índice de imunização, nós estamos com mais de 85% da população de primeira dose vacinada e cerca de quase 60% de segunda dose das pessoas vacinadas aqui na capital. Nós buscamos chegar o mais rápido possível com 80% da segunda dose e aí sim nós vamos ter uma efetividade ainda maior da vacina e, consequentemente, dar andamento na nossa redução dos indicadores epidemiológicos, que Goiânia, nesse momento, está com cerca de 35% de taxa de ocupação em UTI e pouco mais de 20% de taxa de ocupação de enfermaria. E esses números são graças à grande cobertura vacinal que nós temos feito aqui na capital. Agora, o avanço da vacinação, Ives, dá para a gente fazer uma tradução em termos de números de internação, de mortes e até mesmo de propagação de outras cepas, né? Isso mesmo, a vacinação, ela tem demonstrado que tem controlado a disseminação do vírus aqui na capital, temos feito um monitoramento genômico no município e a cepa que mais predomina é a variante Delta, só que o que nós temos observado é que a variante Delta tem apresentado principalmente sintomas leves da doença. A cepa que traz mais problemas, que traz mais casos de internação e óbito é a variante Gama, P1, que nós observamos no município ser praticamente 80% dos casos graves. Então, nós estamos continuando a fazer esse monitoramento genômico e a vacinação, ela tem sim protegido tanto a variante Gama quanto a variante Beta, por isso que é importante a população se conscientizar e fazer a sua vacinação em dia. Ives, então, eu queria que você deixasse o recado, reforçasse o recado para as pessoas que vão ficar aqui em Goiânia durante esse feriado aí para buscar as unidades, né? Então, para a gente encerrar, eu queria que você refizesse o convite para ficar bem claro para as pessoas de que o sistema de vacinação vai funcionar mesmo no feriado. Muito bem, Luares. Amanhã a vacinação ocorrerá normalmente aqui na capital, então, você que tem interesse em se vacinar amanhã, acesse o site Imunizagim, verifique quais são os pontos de vacinação disponíveis para segunda e terça-feira, os pontos de vacinação serão o Centro Municipal de Vacinação, que fica em frente ao Campo do Goiás, no setor Pedro Ludovico, e o Cais de Campinas, que vão funcionar das 8 às 16 horas. E a partir de quarta-feira, volta a vacinação normal, horário de funcionamento, nas 60 unidades locais de vacinação aqui no nosso capital. Obrigado, Ives. Bom final de semana, bom trabalho para vocês, tá bom? Obrigado para vocês também. Grande abraço. Obrigado. Você viu aí, né, o resultado. O avanço da vacinação está reduzindo a queda de mortes, internação. Então, isso mostra que a vacina funciona sim para quem ainda tinha...